Nosso decore hoje vai para um ambiente lindo, uma casa extremamente integrada, onde nossa designer de interiores, Maivi Tasquete, ambientou junto a Castelo Móveis e Decorações. Vem comigo! Minha querida, que ambiente integrado é esse? Lelinha, que casa, né? Que sala, que living, ambientes maravilhosos, né? Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês essa casa que nós fizemos com os nossos móveis. A cliente nos procurou e Lelinha, ela procurou e falou assim, Maivi, eu quero reaproveitar o meu sofá. A partir do sofá que ela já tinha, a gente conseguiu bolar o layout, bolar o design desse ambiente de entrada, né? Então aqui está integrado, a pessoa já entra, tem esse um hall de entrada, então tem essa mesa redonda, né, Lelinha? Vamos lá pra gente ver? Maravilhosa, com essa base imponente, com tampo de madeira. Então assim, muitas pessoas questionam, né, o que fazer embaixo da escada. E essa composição, logo na entrada, né, que já tem a escada, e colocar uma mesa redonda, é uma composição de entrada, né? Que a gente colocou então, tem os portas-retratos, que dizem um pouco sobre a família, né, sobre a pessoa, sobre o cliente, os arranjos, composites de vasos, enfim. E a mesa, ela não está sozinha, ela está linkada, ela está aliada com essa cômoda bombeira, Lelinha. Que também é um móvel muito bem-vindo nas entradas, né, das casas e apartamentos, justamente porque tem gavetas. Ó, tem que estar organizado aqui, ó. Mas é bom isso, porque as pessoas, muitas vezes, a entrada da casa, assim, deixa a chave, deixa uma correspondência. Enfim, você tem um móvel de apoio, sempre é bom. Com certeza, ainda mais agora, né, pode ter um cantinho de deixar o álcool gel, enfim. As gavetas, né, você deixar tudo organizado. E a gente linkou, então, tanto a mesa redonda, quanto a cômoda bombeira. E aí, gente, juntamente, né, com esse espaço da entrada, com esse hall, já temos o living, né? Que aí já vem a questão do sofá, então, que a cliente já tinha e que ela queria reaproveitar. Então, um sofá com linhas retas e aí a gente conseguiu bolar a composição. Delimitamos esse espaço do living. Por quê? Porque as pessoas, na hora que elas entram, elas não precisam passar pelo tapete. Elas, automaticamente, inconscientemente, elas já vão dar a volta. Então, essa pensada, essa sacada de delimitar os layouts, né, e as passagens, isso é fundamental. Então, aqui a gente delimitou com o tapete, as duas mesas de centro espelhadas, né, pra quebrar um pouco, né, pra contrastar um pouco com a madeira, com a laca. E aqui a gente fez a composição, então, dos dois puffs. Esses puffs neoclássicos, né, maravilhosos, com detalhes na taxinha, o botonê. E a gente tem possibilidades de layouts diferentes. Então, a gente consegue colocar os dois puffs aqui. E eles, Lelinha, eles são conjuntos dessa poltrona que tá atrás de você, ó. Olha que legal! Se quiser, também dá pra colocar o puff aqui. Então, ai, quero fazer uma leitura, quero esticar as minhas pernas. Dá pra colocar o puff aqui. Nós colocamos ele aqui justamente pra delimitar a passagem. Mas também tem essa possibilidade de mudar um pouco o layout. É, essa mescla que você montou aí de materiais ficou muito bacana. Você vê que você tem a laca preta, você tem o clássico, você tem o espelho, que é moderno, né? Exatamente. E junto com tudo isso, um sofá que já existia. Um sofá que já existia. É muito legal, porque as pessoas, elas têm uma tendência de falar assim, meu Deus, não dá pra compor, tem que comprar tudo do zero. Olha aí, você tem um sofá legal, você complementa com o restante e o resultado é show, porque a gente vê que super combinou. Não, com certeza, Lelinha. É um sofá de linhas retas, né, que ele tá num veludo preto, que aí o preto conversou com a mesa de apoio, conversou com a cômoda bombê. Então, assim, as escolhas, elas foram muito bem pensadas nesse ambiente que já é um ambiente de entrada, né, já é um ambiente impactante e que tem os links que conversam entre si. Bom, nós falamos deste ambiente porque essa casa, que é um espaço totalmente integrado, tem mais ambientes pra gente falar. Isso mesmo, Lelinha. Tem sala de jantar, tem varanda gourmet e eu também quero aproveitar pra agradecer a nossa cliente maravilhosa, super especial, que abriu as portas pra gente, que possibilitou essa gravação. E aí eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês conferirem tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.